Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Gente, eu gosto de falar deste canal demais porque é um canal de preservação. É o que nós estamos precisando bastante no Brasil. As coisas vêm sendo destruídas. E às vezes, gente, um cerrado como este aqui pode ir abaixo. Um cerrado que carrega bastante tipo de fruta, bastante animais, entendeu? Prontas medicinais, é triste. Eu vou mostrar para vocês ali um marimbondo, marimbondo amarelo, marimbondo da bunda amarela ou picada, recém conhecido aqui na nossa região. Se for nas suas ali, é outro tipo de nome que vocês podem citar também. É um marimbondo meio agressivo. Talvez você pode até me enferruar se eu encostar lá na gaia dele. Mas eu vou tentar aproximar dele e mostrar para vocês. Eu vou aqui mais calado porque ele pode atacar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.